Sempre que você se depara com uma conta de multiplicação ou divisão de números decimais, você treme na base ou simplesmente nunca consegue fazer essa conta rápido ou corretamente, então, depois da vinheta, Xavier te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Beleza pura? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática aplicada em física no canal Bioexplica. Eu sou o professor Xavier, o seu professor de matemática e também professor lá no canal Matemática em Foco. Não deixe de visitar o meu canal e conferir outros conteúdos de matemática. Beleza? Show de bola! Lembrando o seguinte, essas aulas aqui do canal Bioexplica são especialmente para os alunos que possuem grandes dificuldades em matemática quando chegam em física. Afinal, o conteúdo de física já inicia com uma grande quantidade de conteúdos de matemática. E os números decimais, principalmente as multiplicações e divisões, você vai precisar sempre nos conteúdos de física. A gente já viu aqui no canal Bioexplica aulas envolvendo potência de 10 e notação científica, que são também utilizados para fazer esses tipos de cálculos. Ou seja, a transformação de número decimal em notação científica pode te ajudar a fazer uma multiplicação ou uma divisão de decimais. Isso vai depender do contexto do problema. Se você nota que o problema trabalha com números decimais, mas lá no resultado, lá nas alternativas, as respostas estão em notação científica, então você já pode optar por operar esses decimais com a notação científica. Ou você pode multiplicar e dividir normalmente, como a gente vai fazer aqui na aula, e no final, no seu resultado final, você transforma em notação científica. Beleza? O que acontece? Vem comigo! Na multiplicação e divisão de decimais, os alunos normalmente se enrolam bastante porque eles esquecem o conceito do nosso sistema de numeração. E, falando em especial, para a multiplicação com decimais, você não precisa ficar desesperado ou achando que você vai ter mais trabalho que você teria em uma multiplicação normal. Afinal, a gente não multiplica a vírgula. Então, aqui eu tenho 18,6 vezes 2,38. Como é que você vai fazer essa conta? Você vai simplesmente esquecer a vírgula. Você vai fazer como se fosse 186 vezes 238. Lá no resultado final que a gente vai contar as casas decimais. Então, vamos lá! Tem que saber tabuado, obviamente. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 6 vezes 3, 18. Mais 4, 22. Sobe em 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Beleza! 8 vezes 8, 64. O 4 vem aqui, chega para o lado esquerdo de uma unidade. Então, o 4 vai entrar aqui. 8 vezes 8, 64. Sobe em 6. 8 vezes 3, 24. Mais 6, 30. Sobe 3. 8 vezes 2, 16. Mais 3, 19. Tranquilo! 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Se você errar no posicionamento desses algarismos, a conta vai estar errada. Alguns alunos, ou até muitos, erram esse resultado por posicionar os algarismos no lugar errado. Então, você tem que sempre lembrar que conforme você vai chegando, avançando para as linhas de baixo, os resultados, você tem que ir colocando uma casa para a esquerda. Então, agora é só fazer o quê? É só somar essa galera. 8 mais nada, 8. 2 mais 4, 6. 4 mais 8, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 9, 11. Mais 3, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, chegamos aí nesse resultado. Agora, vamos contar quantos algarismos a gente tem ao todo nas casas decimais. Então, eu tenho uma casa decimal aqui embaixo, no 18,6, um algarismo, uma casa decimal. E aqui em cima eu tenho dois algarismos, duas casas decimais. Uma em cima com duas embaixo, uma embaixo com duas em cima, total de 3. Então, o meu resultado aqui final tem que ter três casas decimais. Ou seja, três algarismos à direita da vírgula. Portanto, o resultado é 44,268. Beleza? Então, é o seguinte. A multiplicação com números decimais é isso. Você, na verdade, multiplica como se eles não fossem decimais. E no final, você conta a quantidade de casas. Vamos fazer aqui essa outra continha aqui. 1,8 vezes 3,25. Tá certo? Para fixar a ideia, vamos fazer mais uma continha com você. Beleza? 8 vezes 5, 40. Sobe em 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Sobe em 2. 8 vezes 3, 24. Mais 2, 26. Beleza? 1 vezes 5 vai dar 5. Onde é que eu vou colocar esse 5? Aqui embaixo. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Tranquilinho. Olha lá. Só agora fechar a nossa continha. 0 mais 0 que vai dar 0. 0 mais 5 que vai dar 5. 6 mais 2 que vai dar 8. E 2 mais 3 que vai dar 5. Ou seja, agora é só contar as casas decimais. Também vou ter uma casa embaixo e duas em cima. Total de 3. Então, onde é que vai entrar a minha vírgula? Exatamente aqui. 5,850. Se eu quiser, eu até posso eliminar esse 0 e colocar 5,85. É a mesma coisa. Beleza? Tá vendo? Não tem motivo nenhum para quando você se deparar com uma multiplicação de decimais, você fazer aquela carinha assim, caraca, que droga. Não. É a mesma coisa que a multiplicação de números inteiros. No final, você conta as casas decimais. Beleza? O maior problema está aqui, na divisão. Por quê? O aluno não entende a lógica da divisão. E aí ele se enrola todo na hora de fazer os cálculos. Primeiro, antes de você guardar o método prático da divisão, entenda a sua lógica. A lógica que está por trás do método. Assim, você vai garantir que nunca você vai se enrolar e que você sempre vai conseguir resolver todas as divisões, por mais trabalhosas que elas sejam. Bom, vamos lá. Eu tenho 514 dividido por 8. Como é que eu faço esse cálculo? A gente, a princípio, a gente divide, faz a divisão, usando o nosso sistema de numeração. Então, a gente tem aqui 5 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Então, a nossa intenção seria pegar essas 5 centenas e dividir, no caso, 1 dezena e também dividir, e 4 unidades e dividir. Ou seja, a gente divide separadamente cada ordem do nosso número. Só que, quando não é possível fazer a divisão, a gente tem que fazer uma transformação, que é esse caso aqui. Eu tenho 5 centenas. Eu não vou conseguir dividir 5 para 8, porque 5 é menor que 8. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essas 5 centenas e transformá-las em dezenas. Ou seja, já sei que nessa divisão, ninguém vai receber centenas. Legal. 5 centenas equivalem a 50 dezenas. Mais uma dezena que eu tenho aqui no meio, a gente fica com um total de 51 dezenas para dividir para 8. Qual o número multiplicado por 8 vai dar 51 ou o próximo de 51? Esse número é o 6. 6 vezes 8, 48. 48 para 51 vão sobrar 3. 3 o quê? Dezenas. 3 dezenas eu vou transformar em unidades agora. 3 dezenas equivalem a 30 unidades. Vou juntar com as outras 4 unidades que eu tenho, vou ficar com um total de 34 unidades. Essas 34 unidades, quando eu dividir para 8, vai dar quanto? Vai dar exatamente 4. 4 vezes 8, 32. Vão sobrar quantas unidades? 2. E agora o que eu faço? Termino a conta aqui? Não, a gente vai continuar. Mas como que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas unidades e vou transformar em décimos. Vamos avançar agora pelas partes decimais. Décimos, centésimos e milésimos. Lembrando o seguinte, que o nosso sistema de numeração é decimal. uma unidade equivale a dez décimos. Um décimo equivale a dez centésimos. Um centésimo equivale a dez milésimos. Caraca, professor, mas isso é óbvio. Que bom, tomara que seja, mas se você não souber fazer a associação do nosso sistema com a lógica da divisão, não adianta nada você saber, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Duas unidades vou transformar em vinte décimos. Já coloquei a minha vírgula aqui. E agora vão entrar as casas decimais. Décimos e centésimos. Beleza. Vamos ver se a gente vai precisar continuar. Vinte dividido para oito, ou seja, vinte décimos dividido para oito vai dar dois décimos para cada um. Duas vezes oito, dezesseis. Dezesseis para vinte vão sobrar quatro. Quatro décimos. O que eu vou fazer com esses quatro décimos? Vou transformar em quarenta centésimos. Então, é só eu colocar o zero ali. O centésimo já está aqui, ó. Quarenta centésimos dividido para oito que vai dar exatamente cinco. Cinco vezes oito, quarenta. Não sobra nada. Sessenta e quatro vírgula vinte e cinco é o resultado da nossa primeira divisão. Show de bola? Então, eu vou fazer mais duas divisões com vocês, mas agora a gente está dividindo, ó, números decimais. E agora? O que você vai fazer? O processo, a lógica, o método é exatamente o mesmo. Só que a gente não divide vírgula. A gente só divide número. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar esses números decimais em números inteiros para aí sim depois fazer o cálculo. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa conta? Se liga só. O 3,5, né, que é o nosso dividendo e 1,25, que é o nosso divisor. Beleza. 3,5, uma casa decimal, ó. Um algarismo à direita da vírgula. E 1,25 tem duas casas decimais. Então, a gente sempre pega como referência o número que tem a maior quantidade de casas decimais. Então, o que eu tenho que fazer para simplesmente apagar essa vírgula no 1,25? Eu tenho que pegar essa vírgula... Caramba, a calentinha caiu, mas fica tranquilo, eu vou pegar já. Ó, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar essa vírgula e deslocar ela duas unidades para a direita. Tá certo? Então, fazendo essa transformação, o número não vai ser mais 1,25. Ele vai ser o número 125. Então, eu vou escrever aqui, ó, do ladinho para a gente, ó. Vou organizar aqui. Pá, pá, e vou colocar aqui. 125. Mas é bom, né, você lembrar que deslocar vírgula duas casas para a direita é a mesma coisa que multiplicar por 100. Beleza? Então, se você multiplica por 100 o divisor, o dividendo você também tem que multiplicar por 100. Ou seja, você também tem que pegar essa vírgula e deslocar ela duas casas para a direita. Só que aqui só tem uma casa, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que acrescentar um zero aqui. Então, quando eu deslocar essa vírgula para a direita, não vai ser mais 3,5. Vai ser que número? Vai ser 350. E aí, pronto. A gente conseguiu o que a gente queria. O quê? Divisão de números inteiros. Aí eu te pergunto, se eu pegar essas três centenas que estão aqui, eu vou conseguir dividir as três centenas por 125? Não. Então, se eu mudar para 35 dezenas, eu vou conseguir dividir 35 dezenas para 125? Não. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar o próprio 350, que são 350 unidades. Então, pegando 350 unidades e dividindo por 125, vai dar exatamente quanto? 2, tá certo? 2, 2 vezes 125 vai dar 250. De 250 para 350 vai sobrar quanto? Vai sobrar exatamente 100. 100 o quê? 100 unidades. Essas 100 unidades eu consigo dividir para 125? Não. Então, eu vou ter que transformar essas 100 unidades em décimos. O que eu vou fazer é só acrescentar o zero. 100 unidades equivalem a mil décimos. e eu coloco a vírgula e já sei que depois vai entrar o quê? Os décimos. E aí, mil dividido por 125 vai dar exatamente 8. Pode multiplicar aí. 8 vezes 125 vai dar mil. Portanto, o resultado é zero. Beleza? Para terminar, mesmo processo com 36,72. Ah, é aquela canetinha que caiu, eu vou deixar lá para lá. 36,72. Aqui eu tenho duas casas decimais. E aqui é o número inteiro. Mas se você mexer na vírgula desse cara, tem que mexer na vírgula do cara de lá também. É aí que está o grande erro. O cara vem, mexe aqui, não mexe lá, vai errar. Se mexer na vírgula de um, tem que mexer na vírgula do outro. Então, se eu vou andar duas casas para a direita, é a mesma coisa que multiplicar por 100. Se eu vou multiplicar por 100 aqui também, é só acrescentar o quê? Dois zeros. Então, a minha conta vai ser 3.672, beleza? Tudo isso dividido por 1.200, beleza? Mesmo caso, mesmo caso, aqui, eu vou conseguir pegar 3 unidades de milhar, eu vou dividir por 1.200? Não. 36 centenas, eu vou conseguir dividir por 1.200? Não. 367 dezenas, eu consigo dividir por 1.200? Não. Então, eu vou ter que pegar 3.672 unidades. Então, o meu número vai começar recebendo o quê? Unidade. 3.672 dividido por 1.200 vai dar exatamente 3. 3 vezes 1.200 vai dar 3.600. Quando a conta começa a aumentar, quando o número começa a aumentar, é bom você escrever aqui e não fazer a conta de cabeça, senão você vai errar. A chance de errar, pelo menos, aumenta. Vão sobrar o quê? 72 unidades. Eu consigo dividir 72 unidades para 1.200? Não. Vou ter que transformar as 72 unidades em décimos. Acrescento um zero e entra a minha vírgula aqui. Já sei que eu vou precisar dos meus décimos. Porém, 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 720 eu consigo dividir para 1.200? Não. Então, os 720 décimos eu vou ter que transformar em centésimo. Consequentemente, ninguém aqui vai receber décimo. A gente coloca um zero. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Coloco um zerinho aqui. 720 décimos equivalem a 7.200 centésimos. E já sei que agora a gente vai receber centésimos. E aí, fecha. Porque 7.200 centésimos dividido por 1.200 vai dar exatamente 6 e não vai sobrar nada. Beleza? Muita, muita atenção com esse algarismo aqui. Esse zero. É comum muitos alunos não colocarem esse zero. E aí, ao invés de colocar como resposta 3,06, ele coloca como 3,6. E lógico que em qualquer prova que você faça de concurso vestibular ou principalmente o Enem, ele vai pensar que esse tipo de erro é comum. Vai colocar nas alternativas, você vai marcar e você vai errar. Beleza? Então, fica ligado. Se você quiser acessar esse conteúdo de forma completa, vídeo de aula completa, mapa mental, podcast, lista de exercícios, é só fazer o quê? Acessar a plataforma Bio Explica. Beleza? A gente se vê lá. Fui! Até a próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.